Às 9h, Comissão de Direitos Humanos. Vai ser realizada audiência pública sobre as violações de direitos humanos ocorridas na tragédia de Brumadinho. Às 10h, sessão especial no Plenário do Senado para comemorar o Dia Mundial dos Animais, celebrado em 4 de outubro, bem como homenagear as instituições e pessoas que se dedicam ao cuidado, à proteção e ao resgate dos animais domésticos. Também às 10h, na Comissão de Esporte, audiência pública para debater as apostas esportivas de cota fixa, as chamadas BETs, a manipulação de resultados e o envolvimento dessa atividade com organizações criminosas. No mesmo horário, na Comissão de Educação, vai ser realizada audiência pública sobre a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Tuberosa. Às 10h30, integrantes da Comissão de Juristas, responsável pela revisão e atualização do Código Civil, reúnem-se em São Paulo para avançar com o anteprojeto de lei. Após reuniões de trabalho, vão realizar audiência pública sobre os temas, como direito digital e direitos da personalidade.